Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. Nossa, peraí, me atenderam. Só um minuto. Oi? Sim? Sim, você pode me ajudar sim. Tô com um problema muito sério. A minha esposa tava testando um vibrador. Quando ela clicou, ela desapareceu na minha frente. Esse, com certeza, acho que é um dos piores problemas que pode ter um homem. Como assim essa é uma das funções? Você tá brincando que agora existe vibrador com viagem no tempo. Só me faltava essa, né? Tá, mas pra qual ano ela foi? Ah, e quando ela vai voltar? Ah, então eu fico aqui, né? Fico de braço cruzado esperando. É isso que você quer? Ah, tá bom. Beleza. Gente, não tem jeito fácil de contar isso pra vocês. A Nath foi testar um vibrador e acabou viajando o tempo pra 1995. Acredita nisso? E sabe o que é o pior? Ela só vai conseguir voltar quando o vibrador tiver com a carga dele completa. E essa é uma das maiores loucuras que eu já falei na minha vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí